Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje, segunda-feira, dia 12 de outubro, eu quero orar por você e farei isso com toda a minha fé, mas antes eu tenho um recado do Espírito Santo para a sua vida. Eu quero que você abra o seu coração, fique com o seu coração, seus ouvidos, bem atentos para aquilo que eu vou te falar da parte de Deus. Você precisa aprender a confiar no trabalhar de Deus, preste bastante atenção, você precisa confiar de todo o seu coração e de toda a sua alma no trabalhar de Deus, porque o Senhor mandou te dizer que algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e também algumas coisas que irão acontecer, você não vai entender, mas em um futuro próximo você vai agradecê-lo. Existem coisas na sua vida que estão acontecendo e existem coisas que vão acontecer que no primeiro momento você não vai entender, mas não é para você entender, é para você confiar, porque na sua vida ele está no controle, porque na sua vida ele sabe exatamente o que está fazendo. Existem algumas coisas que vão acontecer na sua vida que você vai achar que aquilo aconteceu para te prejudicar, que aquilo aconteceu para ser uma perda, mas saiba, Deus tem uma forma de trabalhar que muitas vezes nós, seres humanos, não entendemos, mas ele mesmo diz, aquilo que você não entende agora, você entenderá no futuro e me agradecerá, aleluia. Existem situações que no primeiro momento você acha que é perda, mas lá na frente você vai ver que foi um grande livramento que Deus te deu, por isso você não pode blasfemar, por isso você não pode dizer que Deus não está te ouvindo, não, nunca faça isso, os olhos do Senhor estão fixos em você, Deus sabe exatamente o que está fazendo, quando Deus tirar pessoas de perto de você, muitas vezes você não vai entender, pessoas que poderiam te ajudar, simplesmente viram as costas para você e te abandonam, você não vai entender e não é para você tentar entender, é somente para você confiar no trabalhar, confiar no agir do Espírito Santo. Muitas vezes pessoas que você acham que são amigos, amigas, pessoas que você queria ter na sua vida, de repente elas vão sair, de repente elas vão sumir, de repente elas vão desaparecer e no primeiro momento você vai achar que elas te abandonaram, mas muitas vezes é o próprio Deus afastando essas pessoas de você, muitas vezes você está buscando a Deus e quando você menos espera, uma porta se fecha e você não entende aquilo e você fica com o seu coração triste, mas não fique triste, escute o que eu vou te falar, muitas vezes os seus olhos só é capaz de enxergar a porta que se fechou, mas Deus ele viu além da porta um abismo e se você continuasse nesta porta, a sua vida ela iria cair, então existem situações e momentos em nossa vida que o próprio Deus nos permite perder algo, que alguém saia de nossa vida, que nós venhamos ter uma perda momentânea para nós, muitas vezes acontece algo que é uma perda, mas aquilo que muitas vezes você chama de perda Deus chama de livramento, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus nesse momento, enquanto eu estou falando com você Deus ele tem as formas, as formas dele de fazer com que as suas palavras reveladas cheguem até as pessoas a quem ele escolhe e Deus te escolheu nesse dia, nosso canal do Youtube tem milhares de pessoas nem todas as pessoas conseguem ouvir as minhas mensagens diárias, se você está ouvindo agora o que eu estou falando pode ter certeza, Deus não está enganado, Deus não está equivocado, Deus sabe o que faz aprenda a confiar no trabalhar de Deus, nem tudo, Deus ele vai te dar uma explicação porque você perdeu, porque a porta se fechou, porque você recebeu um não, se você estava esperando um sim quando você não entender algo, aprenda a confiar e a descansar, como diz a própria palavra de Deus Deus entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará ele já está fazendo, o Senhor toma minha boca, o Senhor toma os meus lábios para dizer para você, aquilo que você não entende, aquilo que você não entender só descansa e confia em mim, pois eu sei exatamente o que eu estou fazendo aquilo que você chama de perda, eu chamo de livramento manda-te dizer o Senhor, aleluia você crê, você toma posse, é Deus que está mandando falar isso para você e eu vou orar por você, para Deus tranquilizar o teu coração para que você passe pelo trabalhar de Deus sem pensar que é só perda, que é só porta fechada mas que você entenda que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo eu quero que nos comentários você escreva o seu nome completo e a seguinte frase, Senhor eu confio em Ti tudo que o inimigo quer é que você duvide, é que você não creia no poder de Deus e quando você confessa, Senhor eu confio em Ti o inimigo ele cai por terra, ele é envergonhado escreve isso nos comentários com seu nome completo também, eu quero pedir a você se até aqui você ainda não deixou o seu gostei clique em gostei isso vai fazer com que outras pessoas conheçam esse canal e sejam tão abençoadas como sua vida está sendo agora e se você não se inscreveu nesse canal e você quer receber tudo aquilo que Deus me usar diariamente para te entregar você deve nesse momento abaixo tem a palavra inscrever-se que está em letras vermelhas você deve clicar nessa palavra logo também você vai ver um sininho o símbolo de um sino clique e logo depois também na palavra todas desta forma todas as orações e as revelações que eu entrar aqui para falar você vai se mandar as primeiras pessoas a receber no seu celular amém? você toma posse? você crê? então se inscreva agora e a partir de hoje eu serei o seu profeta eu serei um homem que estarei orando e falando com você todos os dias prepara o teu coração eu vou orar por você Pai querido e Pai amado Senhor os seus caminhos são maiores que os nossos os seus pensamentos são maiores do que os nossos o Senhor vê o que o homem não vê o Senhor sabe o que o homem não sabe muitas vezes, meu Deus o Senhor traz o não e nós pensamos que é perda mas na verdade é um livramento muitas vezes, Pai o Senhor permite que uma porta se feche para a proteção dos seus filhos e no primeiro momento meu Deus alguém pode pensar que é perda alguém pode pensar que é derrota mas, meu Deus o Senhor sabe o que está fazendo o Senhor está no controle de tudo Pai nesse momento a minha oração por essa ovelha a minha ovelha do Youtube é que o Senhor dê um coração um coração, meu Deus que saiba confiar mesmo nos momentos que esta pessoa não vai entender o que está acontecendo mesmo nos momentos que a porta se feche que alguém, meu Deus saia desta vida que alguém dê as costas que nesse momento esse coração aprenda a confiar no Senhor pois o Senhor me usou para dizer esta pessoa o que você não entende agora você vai me agradecer no futuro então, Pai que este coração venha estar tranquilo na Tua presença eu quero, Pai querido e amado entregar essa vida em Tuas mãos e declarar todas as sortes de bênçãos levante uma de Suas mãos e diga Senhor eu confio em Ti ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha a nós ao Vosso reino e seja feita a Sua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois Teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém e diz graças a Deus ovelha querida confia Deus sabe exatamente o que está fazendo na sua vida amém eu quero que você deixe Deus te usar e você envia esta oração de hoje para o máximo de pessoas que você puder tenho certeza que o Espírito Santo ele quer te usar e ele vai te usar nesse momento amém quero dizer também que hoje nós teremos a live estarei as 21 horas hoje entrando na live dos projetos iluminados tire um tempo pegue um papel escreva um projeto que você quer um sonho e me aguarde as 21 horas aqui no canal do Youtube o canal Bispo Bruno Leonardo amém ovelha querida que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe Rafa 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 Rafa